E você, gosta de tutu de feijão? Eu sou apaixonada e eu quero saber de você, com o que você gosta de comer essa gostosura? Comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Você vai precisar de 3 xícaras de feijão cozido e vai bater bem, pode ser no processador ou no liquidificador. Em uma panela, coloca 100 gramas de bacon, 100 gramas de linguiça defumada e deixa que fritem na própria gordura, deixa em fogo baixo. Depois eu tiro um pouquinho pra depois decorar, acrescento junto uma cebola picadinha, 5 dentes de alho picadinhos e refogo bastante, já fica com cheiro maravilhoso. Aí você acrescenta todo o feijão batido e vai temperar com sal, pimenta do reino ou qualquer outro temperinho a gosto. E o truque é começar a acrescentar aos poucos a farinha de mandioca, no caso aqui eu utilizei apenas 2 colheres de sopa. Acrescenta cheiro verde e coloca pra decoração aquela linguiça e bacon que a gente reservou anteriormente. Olha que gostosura! E aí, vai fazer essa receita na sua casa? Depois volta aqui pra comentar como é que ficou.